Olá, minha gente linda deste canal, vamos fazer uma listinha bem de férias? Se você acabou de chegar por aqui, eu sou a Jana Viscardi, eu mesma dona e proprietária do YouTube, mentira, deste canal. E depois de tanto me pedirem as listinhas e aproveitando que chega um período em que várias pessoas, mas não todas elas, estão de férias, eu decidi trazer aqui cinco seriados que eu amo do Netflix. Pausa, porque vocês precisam entender que eu não sou uma especialista em séries, eu não sou a pessoa que faz a crítica mais maravilhosa, incrível possível, vou falar sobre o arco da Maná Tico, seja lá o que for, vou falar sobre coisas que me tocaram, que me agradaram, que eu acho incríveis e que eu acho que as pessoas deveriam assistir. Antes que eu me esqueça, você não pode deixar de compartilhar esse vídeo, caso você goste dele, e terminando de assistir, tendo gostado, deixa lá o seu like, porque isso tudo é muito importante para o canal. Além disso, já aproveito para dizer que você pode aqui comentar também quais são os seriados que você curte ou se você não curte seriados. Vamos lá o primeiro, sem mais delongas. Eu vou começar então com um seriado que tem atores brasileiros envolvidos, e isso nos dá um certo orgulho, em especial quando se trata de quem? Ele mesmo, Wagner Moura. Eu assisti Narcos, assim, muito entusiasmada, eu achei incrível, embora já soubesse o final da história, fiquei ali muito movida, querendo entender o que ia acontecer. Eu achei a série muito bem feita, sei que os colombianos têm uma certa birra, não com o Wagner Moura especificamente, mas o fato da Netflix, por ser um seriado na Netflix, a Netflix ter escolhido um ator brasileiro para fazer esse papel e, portanto, veja você que não teremos aquele sotaque colombiano maravilhoso, mas sim uma versão brasileira desse sotaque colombiano. Plata. O plomo. Mas apesar dessas comprovessas culturais, devo dizer que, por ser brasileira, fiquei encantada em ver que o Wagner Moura fez um trabalho tão bacana, ficou lá, inclusive, há algum tempo antes da série começar, tentando aperfeiçoar o seu sotaque espanhol. Uma coisa que às vezes me chamava a atenção é a sensação que eu tinha de que parecia que eu estava torcendo pelo Pablo Escobar, então eu me pergunto se não tinha um pouco uma romantização do que era esse indivíduo e tal, mas, em contrapartida, eu também penso que pode ser justamente esse olhar que a gente deve ter sobre todos os indivíduos, que eles não são sempre só ruins, ele foi um indivíduo que mandou explodir um avião, mas isso não implica que ele não possa ser amoroso com os filhos, por exemplo, então, dentro de casa, ele era um cara muito amoroso. Eu gostei de pensar sobre essa multiplicidade de coisas que todos nós podemos ser dentro de nós. É claro que não estou dizendo aqui, olha, todo mundo pode ser um traficante, mas essas nuances me interessam, eu gosto. Um segundo seriado que eu amo e que está um pouco nesse plano de realidades que são menos próximas para mim, mas pelas quais eu tenho interesse, é o seriado The Crown. The Crown, estrelado por aquela maravilhosa Claire Foy. Não sei se é assim que você diz. Meu, é um seriado que, inclusive, vai ter segunda temporada já, e eu estou muito feliz, depois de um ano, estou muito contente com isso. É um seriado incrível, cara. A fotografia é linda, a estética é bela, é maravilhosa, a atuação dessa mulher é sensacional, e eu acho que a possibilidade de, de novo, você ver um pouco como as pessoas podem ser muitas coisas ao mesmo tempo, ali representadas, trazidas e acolhidas, me parece muito prudente. E aí, dentro disso, eu gostei muito de ver a maneira como se retrata, e aí eu falo, então, rapidamente sobre o que é o seriado, né? O seriado fala da ascensão da Rainha Elizabeth como rainha. E aí, eu achei muito, muito bom a maneira como se mostra esse jogo entre aquilo que é privado e o que é público. A partir do momento que ela vira rainha, ela é uma instituição traduzida em um indivíduo, né? Em uma mulher, e, portanto, as decisões que ela toma não são mais decisões dela como indivíduo. Então, a maneira como ela lida com a irmã, com a família, com o marido, tudo tá relacionado ao fato dela ter se transformado nessa instituição, nessa representação de uma instituição. As conversas dela com o personagem do Churchill, que é um cara também muito bom, que é John Litgrove, uma coisa assim, o nome dele, achei demais. Então, eu gosto muito de coisas inglesas. Adoro ver coisas sobre a monarquia. Acho que me parece uma coisa tão distante, mas, ao mesmo tempo, tão real, né? Já que existe, real. Gostou? Eu adoro assistir esse tipo de seriado. Tipo, então, me apaixonei perdidamente. É incrível, muito bem feito. Interpretações que eu adorei. E aí, quando eu vou pra terceiro, terceiro nome dessa lista, eu vou chegando naqueles que realmente são as minhas paixõezinhas de cotidiano. Porque são seriados que têm uma pegada de captar o que é o cotidiano, ou a simplicidade do cotidiano, e mostrar toda a sua complexidade. Então, os próximos três têm essa cara. O terceiro se chama She's Got It All. A personagem principal também é uma mulher, interpretada pela Dewanda Wise. Eu não sei como é que se diz o nome dela. E a história gira em torno dela. Depois eu fui entender que existe um frisson nesse seriado, porque ele é como se fosse a retratação do Spike Lee a um primeiro filme dele, que tem, acho que o mesmo nome, em que ele reproduz uma cena, parece que de estupro, e ele hoje, ele disse que se ele pudesse refazer alguma coisa, ele refaria justamente esse filme. E aí, eu gostei muito do seriado, não assisti o filme, então não saberia fazer uma avaliação comparativa, e não é meu interesse aqui, é na verdade mais lançar luzes sobre as possibilidades de seriados disponíveis por aí, não é mesmo? E aí, velho, essa mulher, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela já começa se definindo como pansexual, adepta do poliamor. Incrível. Ela se relaciona com vários homens, tem uma pegada, a fotografia é muito linda, tem uma pegada de fazer uns takes nela, ela falando com a câmera e dizendo o que ela é e o que ela não é, e como os outros tentam defini-la, e como ela não se deixa definir. E eu acho muito interessante como ela vai enfrentando a realidade mesmo do dia a dia, de alguém que mora no Brooklyn, que tá se transformando como um bairro, ela como artista, mas que tem que fazer bico pra conseguir se manter. E pra além disso, a gente tá falando de uma mulher negra, é um seriado que tá trazendo, então, várias questões fundamentais sobre feminismo, sobre preconceito, sobre racismo, a maneira como ela enfrenta isso. Gente, eu estou amando. Estou terminando, mas já decidi incluir aqui, porque realmente eu achei muito, muito legal. Tem uma coisa que me incomodou um pouco, ela durante, acho que o primeiro episódio, talvez inteiro, ou segundo, alguns episódios, aparece ela só se relacionando com homens, mas em nenhum momento, durante esse período, parece que ela se relacionaria com mulheres também. E aí, de repente, ela decide que ela precisa fazer uma limpeza, e ela diz que ela não vai ficar sem sexo, não é porque ela não vai transar com homens, que ela vai ficar sem sexo. E aí, de repente, uma nova cortina se abre, eu falo, opa, mas a sensação que me deu é que é como se ela estivesse sendo bissexual, só de ocasião, sabe? Do tipo, não, é só agora, é só com essa mulher. Foi essa um pouco a sensação que me passou, eu não sei se você já assistiu, se você ficou com essa mesma impressão, mas eu gosto muito do seriado, apesar dessa minha questão aí, né? E aí, o quarto seriado que eu trago pra você, é um amorzinho do meu próprio coração, se chama Insecure, de uma mulher que produzia conteúdo no YouTube, o nome dela é Issa Rae, e ela não transformou exatamente essa websérie dela, mas é, talvez, inspirada um pouco na websérie, já não me lembro mais. Pra além da Issa Rae, tem um cara maravilhoso, que é o Jay Ellis, gente, postei inclusive uma foto dele esses dias no meu próprio Instagram, porque, ô gente, que maravilha, que maravilha, né? A série, ela tá em torno dessa mulher, a Issa Rae, com uma amiga, Molly, é o nome da personagem, esqueci o nome da atriz. Tá vendo como é uma péssima pessoa pra fazer coisas de seriados? Não tem essa irregularidade. Desculpa, Mikannn, desculpa, Carol Moreira, suas maravilhosas, a gente tá fazendo o que a gente tá podendo, não é mesmo? E trata um pouco da maneira como elas vivem no universo que é majoritariamente branco, em que elas trabalham. Tem um lance com a Issa Rae, que ela, é, acontece uma situação, né, com a personagem da Issa Rae, e aí, automaticamente, vem uma, é, na sequência, vem um take, como se fosse ela respondendo, só que, na verdade, é ela na cabeça dela respondendo, e é muito maravilhoso. Mas mostra muito como é, nesse caso, ser uma mulher negra, ou ser duas mulheres negras, em ambientes que são, em ambientes que são majoritariamente brancos, ao mesmo tempo que o seriado também traz questões de relacionamento, a Issa em conflito com o relacionamento que ela vive, depois ela tentando viver outras histórias. Eu amei esse seriado, e eu estou aqui fazendo aqui uma ordem de crescendo, entre maravilhas, tá? São crescendo nas maravilhas. E aí, o quinto, é realmente uma coisa excepcional, junto com esses outros que eu indiquei aqui, se chama Master of Known. Cara, eu comecei a assistir Master of Known, meio que de bobeira, olhei o que tinha lá, comecei a assistir, e me cativou demais, porque, de novo, parece muito despretensioso, a princípio. É um cara indiano, deve, que está ali, contando um pouco da história dele, e tem muito a ver com a vida dele mesmo, pessoal, um amigo dele também faz parte da série, uma amiga, grande amiga também faz parte da série, os pais participam da série e tal. Mas essa pegada despretensiosa, comecei a olhar, falei, ah, é um humorzinho simpático, de repente ele foi sendo revestido de ironia, de desconstrução, é pá, desconstrução pra cá, pá, desconstrução pra lá, e tudo isso, de um jeito muito, com humor incrível, com um tom maravilhoso. Se a primeira temporada foi incrível, a segunda temporada eu fiquei de boca aberta, uns episódios maravilhosos, coisa em branco e preto, gente, pelo amor da deusa. Uma coisa que parecia tão leve e despretensiosa, está trazendo essas coisas aqui, ao mesmo tempo, de novo, que flerta com essa coisa despretensiosa, e com muito próximo daquilo que nós seríamos. É uma pessoa que está atrás da carreira, que não está dando certo, que está tentando, mas não está funcionando, e aí, de repente, funciona uma coisa, mas outra não funciona, aí tem um trabalho que é uma porcaria, mas que paga bem, o cara resolve fazer, porque, afinal de contas, ele tem que pagar a conta, mas na cabeça ele fica pensando, não é esse o meu mundo ideal, então que mundo ideal é esse? Os três seriados últimos que eu indiquei aqui, têm essa pegada, então, traz uma conexão muito forte com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, e eu acho isso incrível, assim, porque conecta muito com o meu próprio coração, gente, no coração, com as minhas questões, com as minhas reflexões, mesmo sendo de uma geração posterior à minha, né, uma galera de 25, 30 anos, eu já estou nos meus 37. mas acho, assim, sutil, suave, mas ao mesmo tempo, forte, sabe? Então, assim, gente, não tem como não assistir seriados, incrível, gente, que leva de coisas gostosas de se assistir. Tem várias coisas na minha lista que eu ainda não vi, não vou nem dizer aqui, mas isso é pra outro dia, outra hora, beijo pra você, tchau, tchau. Tchau,